Olá, gente! Estamos aqui para mais uma videoaula de filosofia. Lembrando que a gente falou no último vídeo sobre ética, definição de ética. Hoje a gente vai ver o contraponto entre ética, moral e valores. Então aqui é a definição mesmo, a etimologia da palavra. A palavra ética vem do grego etos. Etos significa morada, habitar, toca de animais, refúgio, estábulo. Mas esse é o significado literal. Para os filósofos, eles utilizam caráter, hábito, índole, natureza e costume. Mas usualmente na filosofia a gente define etos como caráter. Os gregos, como a gente viu, etos é caráter. Os romanos traduziram, levaram para sua cultura etos e colocaram como mois ou mores, que seria o quê? O hábito, seria o costume. Então se eu estou falando de caráter e estou falando de costume, a gente está falando aqui do comportamento humano. Como se portar diante das situações da vida. O hábito. Que nem todo mundo, aliás, ninguém nasce com ética ou ninguém nasce com valores morais. Eles vão sendo adquiridos ao longo da vida e dos processos que essa pessoa vai passar na vida. Sejam processos de cultura, sejam processos das suas relações de trabalho, sejam processos de sofrimento. Isso vai formar esse caráter humano e como se portar diante das situações que a vida vai apresentar. Aqui então a gente tem ética como direitos e deveres e a moral como uma responsabilidade. E atenção, no próximo vídeo a gente também vai ver falando sobre liberdade. A questão da liberdade, ela também vai estar muito ligada à moral. E a gente sempre pensa qual a diferença e principalmente como usar uma ou outra. Aqui, ética. Princípios morais pelos quais uma pessoa seguia. Regras de condutas reconhecidas. Lembra que no outro vídeo eu falei pra vocês, perguntei se vocês já pararam pra pensar que etiqueta era uma pequena ética? Lembra que eu falei isso? Então, etiqueta no trabalho, etiqueta em ambientes públicos seria o seu modo de se portar. Agora, você pode se portar do jeito que você quiser. A maneira como você pensa sobre o seu comportamento é que vai definir se você é ético ou não. Fundamentar as suas ações a partir da razão é que vai definir ética ou não, moral ou amoral. Amoral, então, pode ser entendida como conjunto das práticas cristalizadas pelos costumes e principalmente as convenções históricos sociais. Nem sempre a ética vai vir por convenção. A ética, ela é universal. A moral vai ser definida de acordo com o recorte espaço-temporal. Como assim? Durante um período da história, por exemplo, era comum se aceitar que as mulheres fossem submissas. Era um costume, era uma convenção da sociedade. Convencionou-se fazer isso. Hoje, isso mudou. Você quer ver uma coisa que a gente pensa que é normal na sociedade, todo mundo usa, mas é uma convenção? Dinheiro. Você já pensou alguma vez no valor que a gente atribui a dinheiro? Nunca pensou nisso? Então acompanha comigo. O que é isso aqui? Você me diria, isso é uma nota de dois reais. A moeda, papel moeda, utilizada no Brasil. Olha o que eu falei, papel moeda. Aqui, um papel pautado, que a gente poderia fazer qualquer coisa com ele. E aqui eu tenho um lenço umedecido, que também é de origem de papel. Esses três que eu mostrei para vocês aqui, é tudo papel? Por que esse aqui, eu digo que vale dois reais e eu tenho o poder de troca com ele? Porque o dinheiro a gente faz um poder de troca. A gente atribui o valor a ele, atribui um valor às coisas que a gente quer e faz a troca nesse sentido. Por que eu atribuo o valor a essa nota, não atribuo o valor a esse papel ou a esse lenço umedecido? Porque dinheiro e o valor atribuído a ele é uma convenção da sociedade. É por isso que o câmbio, ele flutua. É por isso que muda. A sociedade chega e convém. É uma convenção. Ela chega a uma determinada conclusão sobre esse tema e vira o modus operandi da sociedade. A sociedade começa a fazer isso. A mesma coisa acontece com os hábitos e com os costumes, ou com o que a gente chama de caráter, com a ética. Nesse sentido, você vai usar ética ou você vai usar moral? Para quem distingue? A moral, ela vai ser sempre normativa. Então fica com isso na sua cabeça. A moral, ela vai te dar normas, as regras de como proceder, diante dessa convenção da sociedade. A ética, ela tem um caráter mais filosófico. Ela tem um caráter mais teórico, digamos assim. A moral já é a prática. Olha aqui. A ética é reflexão filosófica sobre a moral. Teoria, o conhecimento ou a ciência do comportamento moral. É filosófica e é científica. Como não são sinônimos? A gente costuma na nossa vida achar que ética e moral são sinônimos. E é aí que a gente encontra os problemas de comportamento. É aí que a gente encara os questionamentos. Moral não tem qualquer conteúdo filosófico. É apenas o que as pessoas fazem e pensam, criadas pelos diferentes grupos humanos. Já a ética, disciplina que analisa esses comportamentos e crenças para determinar se eles são aceitáveis ou não. Tem a ver com a essência do ser. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Você consegue agora na sua cabeça me dar um exemplo entre ética e moral? Pensa alguma coisa nesse sentido? De é apenas o que as pessoas fazem e pensam e já a ética tem a ver com a essência do ser? Quando uma menina fica grávida, na maioria das vezes, menor de idade, na adolescência, usualmente se fazia, o pai punha essa menina para fora de casa. Em nome do quê? Em nome da moral e dos bons costumes. Ele não parou para pensar sobre essa ação, sobre as consequências dessa ação, para ele, para a filha e para os que o cercavam. Logo, também para a sociedade, já que eles estão inseridos na mesma. Moral é apenas o que se faz. Você não racionaliza sobre ela. Já a ética, você pensa no seu dever entre bem e mal, entre certo e errado? Talvez, se ele pensasse eticamente nesse assunto, ele entenderia que seria errado não prestar assistência à sua filha nesse momento. Ainda que, de acordo com a visão dos bons costumes daquela época, daquela sociedade que ele está inserido, isso não seria positivo, ter uma filha grávida nessa idade. Então, a ética, você vai relativizar, você vai pensar sobre essas ações. Entendido até aqui? Vocês estão me acompanhando? Eu sei que parece um pouco teórico, mas a gente usa isso o tempo todo no nosso dia a dia. Que é exatamente o que vemos. Não fazemos distinção entre ética e moral. Precisamos conviver, nos relacionar. E aí surgem os problemas e as indagações morais. O que fazer e por que devo fazer? Normalmente, a gente não reflete. A gente age pela força do hábito. A gente age pelos costumes. E aí a gente age pela moral. Atenção aqui, eu quero que vocês pensem, eu não estou falando de uma moral católica. Ainda que a gente tenha ética e moral presentes na vida religiosa como um todo. Mas é porque a gente está tão como a gente é um país de origem católica, apesar de hoje, na letra da lei, sermos laicos, a gente ainda tem esse ranço. Então, a moral que eu estou citando aqui para vocês não é uma moral religiosa, tá? É uma moral social. A gente está pensando aí a diferença entre ética e moral. Qual a questão central da ética? Como devo agir em relação aos outros? As consequências que o meu agir levará. É fundamentar o seu agir. Isso é ética. Quais são os problemas morais e os problemas éticos que a gente enfrenta, então, a partir dessas definições? A ética não é algo superposto à conduta humana, pois todas as nossas atividades envolvem uma carga moral. O que isso quer dizer? A ética não está intrínseca. A gente não nasce com a ética. A gente precisa da carga moral para analisar o que é bom e o que é mal. Quais problemas que você se depara? Eu trouxe alguns aqui para a gente pensar, mas quando você for pensar sobre ética, os da sobre ética, você pode propor novos temas. Devo sempre dizer a verdade ou existem ocasiões em que posso mentir? Será que é correto tomar tal atitude? Devo ajudar um amigo em perigo, mesmo correndo risco de vida? Existe alguma ocasião em que seria correto atravessar um sinal de trânsito vermelho? Peraí, professora. Isso é ética? Esses dilemas que a gente vive é ética? É. Então, se você acha que você não sabia filosofia ou que você nunca viu filosofia na sua vida, olha aí, meu amigo, minha amiga, a filosofia está presente o tempo inteiro. Todo dia você se depara com essas questões e você pode ter ou não respostas para ela. E ainda assim, você vai estar pensando sobre ética. Se você vai agir com ética, se você vai agir com moral, é outra história. Mas que você pensa a respeito disso, que você filosofa a respeito disso, todo mundo faz o tempo todo. Só que a gente não dá esse nome. Eu queria que vocês pensassem sobre isso. E depois escreve para mim nesse vídeo o que vocês acham sobre isso. Os soldados que matam numa guerra podem ser moralmente condenados por seus crimes ou estão apenas cumprindo ordens? Vamos lançar uma discussão, já que a gente está pensando, propondo sobre ética e moral? Escreve para a gente aqui o que vocês acham disso e a gente vai chegar a uma conclusão moral ou ética a respeito. Essas perguntas nos colocam diante de problemas práticos, que aparecem nas relações reais, efetivas entre os indivíduos. Então, quando você pensar que a filosofia, o cara só vai pensar nisso, só vai teorizar quando estiver lá na casa dele, contemplando? Não. A ética propõe problemas reais, problemas que você precisa de resposta. Por exemplo, quando você pensa assim, E agora? Cheguei numa idade que eu preciso traçar uma carreira, preciso traçar um futuro profissional. Devo fazer faculdade ou buscar curso técnico? E aí você se decide por fazer faculdade. E ao fazer faculdade no Brasil, o modo de ingressão é a prova do Enem. Ok. Você vai fazer a prova do Enem e você decide, vou estudar sozinho, vou estudar em grupo, o que devo fazer? Será que essa é a melhor atitude para que eu consiga passar? É a finalidade do que você quer? E aí o que você decidiu, eticamente, é claro, está com a gente no ProEnem para poder passar na prova, né? Vamos continuar então o raciocínio. Valores morais. O que são? Aqui eu trouxe duas definições de filósofos pensando sobre isso. O que são os valores morais? Juízos sobre as ações humanas que se baseiam em definições do que é bom, mal ou do que é bem e o que é mal. São princípios que fundamentam a consciência humana. Ainda que você não pense sobre isso, a sua consciência vai estar o tempo todo te instigando. Mesmo que você não esteja pensando de fato, o seu subconsciente vai te instigar o tempo inteiro. Então os valores morais vão fundamentar. É por isso que a gente fala de sociopatia, de um psicopata, ele não tem valores morais, ele não tem valores éticos. Em nada abala ele, ele não tem essa noção de bom ou mal, ele apenas faz. A prática do bem e da justiça envolvem o quê? Aqui, se vocês repararem, está escrito respeito às leis da polis. Polis, se você não lembrar, significa cidade, como chamavam as cidades-estados grega, onde surge então o pensamento ético. Você tem que então respeito às leis da polis. Por que isso? Porque você vive em sociedade. Lembra? A ética, a questão central é o seu agir em relação aos outros. E se você vive numa cidade, você tem que pensar o seu agir nesse contexto também. Apesar de você considerar a intenção individual de cada sujeito. Ainda que o seu agir deva pensar nos outros, você tem uma intenção. E essa intenção é sua. Essa intenção, ela não é coletiva. Quais são as características dos valores morais? Como eu falei anteriormente, todas as religiões e todos os processos filosóficos vão mostrar pra gente valores morais. Nos nossos pensamentos, nas coisas que dizemos. Mas esses valores morais não são universais. Ao contrário da ética, em que você precisa pensar no agir o tempo todo, os valores morais, eles não são universais. O que a gente considera como positivo aqui, não necessariamente será positivo, por exemplo, na Croácia. Então, a universalidade, ela é ética, mas ela não é moral. Não esquece disso, tá? Aqui, mais uma definição do livro A Nova Ética. Os valores morais são inerentes à condição humana. Isto é, não estariam presentes num mundo não humano. Então, a moral, ela é uma característica humana. É uma característica filosófica. Pra que que serve? Aí é que tá. Além de nortear o nosso comportamento, vai nos permitir distinguir o que é certo e o que é errado. O que que são problemas morais e problemas éticos? São problemas cujas soluções, via de regra, não envolvem apenas a pessoa que os propõe, mas também a outra e as outras pessoas que poderão sofrer as consequências das decisões e ações. Consequências que poderão, muitas vezes, afetar uma comunidade inteira. Toda vez que eu vejo essa definição, eu sempre penso naqueles garotos de escolas americanas que saem matando todo mundo. A maioria das vezes, esses garotos sofreram bullying. E aí você pensa, uma ação que veio de você, que você ficou acossando esse garoto o tempo todo, fazendo bullying com ele, aquilo vai transformar o caráter, a maneira ética, lembra? Etos, como ele vai pensar o mundo. E ele se vai achar na necessidade e no direito de se vingar. Mas ele vai se vingar de você? Dificilmente você vai estar presente naquele colégio. Mas ele entende isso. Ele entende que ele vai se vingar do espaço, daquele coletivo. E ele vai e comete esse ato, essa atrocidade. Aquilo que você fez lá atrás, você não pensou, está aqui nos problemas éticos. Olha aqui. Você não vai pensar apenas no que você propõe, mas a outra pessoa e as outras que poderão sofrer as consequências. Você não sabia? Mas chamar o teu amigo de gordinho pode, na frente, ser uma chacina e você ser o culpado. Já parou para pensar sobre isso? Se eu fosse, você parava. A moral, gente, tem um forte caráter social. Estando apoiada na tríade, cultura, história e natureza humana. É algo adquirido como herança e preservado pela comunidade. A moral vai passando. E atenção. Se a comunidade não preservar, ela deixa de existir. Então você tem uma mudança na conduta moral. E aí, a gente está vivendo em sociedade, vamos lembrar que toda mudança, ela é lenta e gradual. Aqui, eu trouxe um quadro bem didático, bem explicativo para vocês, dessa diferença. Vamos analisar. Eu acho que esse quadro resume bem o que a gente falou até aqui. Agora, vamos ver os aspectos filosóficos, como se trata. Porque a partir disso, nos próximos vídeos, a gente vai ver como a ética, na visão de filósofos, ela vai mudando de perspectiva. E, óbvio, que a gente não pode ignorar o contexto histórico no qual esses caras estão pensando sobre ética. Ética, isso é coisa de filósofo? Será? Eu não falei para você. Você faz e pensa sobre ética o tempo todo. A ética, ela vai estar inserida na cultura, política, arte, trabalho e ciência. Qual é a diferença entre ética e moral de fato, na prática? A gente vem falando sobre moral e ética, mas a gente não parou para pensar em atitude antiética. A ética, como foi dito anteriormente, ela não vai mudar com valores, com tempo, com cultura. A ética, ela é universal. Então, um médico, por exemplo, que é onde a gente geralmente pensa mais sobre ética, é errado ele divulgar informações do paciente sem que esse paciente autorize. Isso era errado em 1400, era errado em 136 a.C. e é errado hoje, em 2014. Para vocês perceberem a universalidade da questão ética. Mais uma vez aqui, a diferença entre moral e ética. A moral, gente, ela precisa ser imposta, é externa ao indivíduo. Lembra? Ela é normativa. Você vai adquirir essa moral. Alguém vai impor esse código de conduta moral para você. Já a ética, ela é apreendida. Você, naturalmente, no viver, você vai apreender como ser ético. A necessidade de agir eticamente, ela está presente o tempo inteiro para você. A ética, ela vai estar sempre em evolução. Vamos lembrar aqui, por exemplo, já falando de diferença, sobre a moral, ela é imposta. Aqui, um dia, a escravidão foi considerada normal. Isso era o costume, era o que se convencionou à época dizer. E aí, a gente vai aparecer aqui para a gente um dilema que a gente já viu anteriormente, nos outros vídeos, e que vai estar sempre presente nas questões filosóficas. Emoção versus razão. A ética exige a percepção desses conflitos. Geralmente, uma atitude ética, ela vai estar no meio. É você perceber entre razão e emoção, um pouco mais para a razão, um pouco mais para a emoção, como você deve agir. E é aí, pensando, fundamentando a sua ação, é que você vai ter uma atitude ética. Ser ético, então, significa a capacidade de percepção dos conflitos entre o que o coração diz e o que a cabeça pensa. Pode-se percorrer o caminho entre a emoção e a razão, posicionando-se na parte desse percurso que se considere mais adequado. Se você considerar mais adequado, mais para a razão, ok. Se você considerar mais adequado, mais para a emoção, ok também. Lembre-se que você vai ter que pensar sobre como esse ato vai influir em outra pessoa e essa pessoa na sociedade. Então, você é livre para escolher? Vou deixar essa perguntinha para vocês, para quando a gente começar o outro vídeo, vocês já terem a resposta ou não para mim. E aí, você é livre? Gente, beijo. A gente se vê no próximo vídeo de filosofia. Até lá.